Olá turma, tudo beleza? Pois bem galerinha, agora nós estaremos com a nossa aula de história, certo? Onde hoje nós trabalharemos com correção, ok? Então nós iniciaremos no módulo de vocês, página 24, onde tem assim, explorando documentos. Muitos imigrantes, né, se correspondiam com as famílias que haviam ficado na terra natal por meio de cartas. Leia algumas das orientações da carta que o imigrante italiano Paulo Rossato enviou para seus familiares que viriam, né, mais tarde para morar no Rio Grande do Sul. Aí ele escreveu da seguinte forma, Tragam ferramentas para a colônia. Dois podões grandes de cabo de ferro, quatro machados e as facas de ponta. Tragam videiras de vinho negrara, chebido, né, e todas as que quiserem. Para a família, tragam os seus objetos, todo, né, o material de cozinha, o caldeirão de lavar roupa, o panelão. Onde se fazia a polenta, a máquina de fazer macarrão, os lampiões. Se for possível, tragam também os copos, garrafas, tigelas e pratos. Você, pai, traga todos os instrumentos de carpintaria e, se puder, compre também um rote, né, de fazer tábuas. Baseado no texto, tem assim o primeiro. Com base no texto, né, marque as alternativas corretas. No primeiro, o imigrante italiano, Paulo Rossato, vivia em uma fazenda de café ou em uma colônia onde se cultivava uvas? Com toda certeza em uma colônia, beleza? O que não faz, né, parte dos objetos solicitados pelo imigrante. Quem assinalou, né, a máquina de moer café está correto. Tá certo? Vamos para a página seguinte. Bom, galerinha, agora na página 26 do módulo de vocês tem assim. Como são as casas mais antigas da cidade onde você mora? Desenhe alguns exemplos. Bom, essa atividade vocês também, né, irão pesquisar na internet. Provavelmente, deva ser alguma casa no Pelourinho, né, isso? Nos bairros históricos da cidade do Salvador. Com toda certeza, vocês irão encontrar exemplos para desenhar. Tá certo? Vamos para a próxima página. Bom, galerinha, agora na página 27, tá ok? No primeiro tem, desembaralhe as letras e descubra o nome de pratos típicos de alguns povos imigrantes. Nós temos, né, a polenta na letra A. Aí, se vocês observarem, tá de lápis na italiana, é porque a Pro gosta, né, de fazer algumas anotações. Então, a gente sabe que a letra A é polenta, é um prato típico da Itália. Na letra B, kibe, que é um prato típico, né, dos sírios e libaneses. A salsicha, não é isso? E temos também o sushi. No segundo, agora que você descobriu o nome desses pratos, relacione os alimentos ao povo de origem. Para isso, escreva a letra correspondente a cada prato, conforme a sua resposta, a resposta na atividade anterior. Bom, alemão, letra C, italiano, letra A, japonês, letra D e sírio-libanês, letra B. No terceiro, tem pesquisa e alimentos tradicionais de pessoas de outros países que vieram morar na sua cidade. Desenhe esses alimentos e escreva o nome deles. Essa resposta é pessoal, vocês pesquisam. Depois vocês desenham ou recortem e colam. Tá ok? Vamos para a próxima.